Olá, seja bem-vindo ao Top 10 Cartas de Dusk Morning pra Commander. Eu nunca sei se eu devo falar Dusk Morning ou Noctumbra, porque aparentemente o nome oficial em português é Noctumbra, mas os caras não traduzem mais as cartas, e é isso aí. Da mesma forma, eu também não sei se eu falo o nome das cartas em português ou em inglês, porque os nomes em português existem, eles são utilizados no Arena, só que eu não jogo Arena, mas também não é pra desmerecer quem joga Arena. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou misturar Dusk Morning e Noctumbra, sejamos sinceros, os dois nomes entraram na minha cabeça, e eu não vou fazer força pra falar um ou outro corretamente. Mas, os nomes das cartas eu vou falar em inglês, porque as cartas estão em inglês aqui do meu lado, são os nomes em inglês, já é o que tá escrito, e facilita a minha vida. Eu fiz uma alteração nesse Top 10, olha só, enquanto, historicamente, os Top 10 de cartas aqui do canal tem a ver com o quão usável a carta é em deck de Commander, eu já tô reclamando disso faz um tempo, ok? Pedaça já dita, tem um tempinho já que eu reclamo disso, e eu achei melhor fazer uma mudança pra que eu continue gostando do jogo, basicamente. Eu já falei, eu sentia que eu tava sendo parte do problema que eu reclamo. Eu acho que o Commander tá ficando cada vez mais uma lista das melhores cartas de cada cor, e todo mundo... Tipo, chegar ao ponto de você ver o comandante do seu amigo, e você presumir que cartas tem no deck, em função delas serem caras ou não. E aí eu decidi fazer uma mudança, já reclamei disso algumas vezes, o pessoal aí nos comentários deu palpites, e eu achei por bem fazer o Top 10 o mais... É tão óbvio. Esse é o Top 10 na ordem que eu gostei das cartas. Elas não são as mais fortes, elas não são as mais úteis, elas não são as mais caras, são cartas que eu estou animado pra jogar com elas. Então, quanto mais perto do número 1, mais animado eu estou pra colocar essas cartas nos meus decks. Eu normalmente não super adoro essa coisa de eu, 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 eu que acho, eu que gosto, eu que vi, mas sejamos sinceros, sou eu aqui no canal, né? Sou eu aqui dando opinião. Eu acho que até faz sentido que eu fale das cartas que eu gosto. E historicamente, as cartas que eu gosto, várias pessoas também costumam gostar. Mas eu também não estou nos grupos de comander ultra competitivo pra tentar pegar, pra gostar da carta mais eficiente da coleção, saca? Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta logo após eu falar do patrocinador desse vídeo, a Liga Magic. A cara 100 reais em compras, no site da Liga Magic, você ganhou um cupom pra participar do solteiro do mês. Agora, no mês de setembro, é aniversário da Liga, e vocês concorrem a 5 Nintendo Switch OLED. Quando você fizer a sua compra na Liga Magic, use o código promocional ELBA pra ganhar o dobro de cupons que você normalmente ganharia. Então, a cara 100 reais em compras, você ganha um cupom. Se usar o código ELBA, você ganha dois cupons. Agora sim, vamos rodar a vinheta e começar a falar do Top 10. Número 10. Unstoppable Slasher. Como fatiador, imparável, inexorável, assassino, inexorável, né? Dois qualquer e um preto. Ele é um zumbi assassino, dois, três, toque mortífero. Quando ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador perde metade da sua vida. Quando o Unstoppable Slasher morre, se ele não tinha nenhum marcador, volte ele pro campo de batalha virado sobre controle do seu dono com dois marcadores de stun. Que é aquele marcador que se ele fosse desvirar, ao invés de desvirar, tira o marcador dele. Isso é o Jason. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse boneco é literalmente o Jason. Qualquer um que tente bloqueá-lo, qualquer um que tente peitá-lo, morre. É isso que funciona. Mesmo que seja o grande fodão, que é o controlador, vai perder metade da vida. É dureza enfrentar o Jason em combate. E quando o Jason morre, ele não morre de verdade. Aguenta aí que já já ele volta. Então você vai precisar gastar recursos dobrados, porque você vai ter que matar o Jason, e aí quando ele volta dos mortos com o marcador de atordoamento, você vai ter que matar de novo antes que ele desvire. Porque se ele desvirar, maluco, o pesadelo continua. Bom, o pesadelo continua é Fred Kruger, mas... Eu sempre gostei desses efeitos de quando a criatura causa dano de combate no oponente, ele perde metade da vida. O espiculo que Etos faz isso, e eu adoro, tem aquele ceifador da lâmina de ébano, que você tinha que pagar 5 mana, porque você bate com ele, é metamorfoseado, paga o custo de metamorfose pra virar pra cima, pra arrancar metade da vida do oponente. E... Assim... Sempre gostei. Eu acho que... Espiculo que Etos é o equipamento que eu mais usei em meus decks de equipamentos, porque é muito raro que ele não valha a pena 3 mana pra equipar e arrancar metade da vida do cara. Esse Slasher aqui é só um espiculo que Etos que já faz trabalho sozinho, não tem que equipar, não tem que cantar, não tem que fazer nada, ele não te dá dano, ele só... É só vantagem, é um espiculo que Etos com Death Touch. É isso? Bom, o espiculo que Etos já tem Death Touch, mas... O Jason aqui, ele de fato causa 2 de dano. Então, seja pra deck de zumbi, eu gostei dele, seja pra deck de assassino, eu gostei dele, seja pra deck de marcadores, eu gostei dele, seja pra algum deck que de alguma forma tire marcadores, eu gostei dele. Eu achei uma carta divertida, eu achei uma carta temática, e eu tenho certeza absoluta que em algum momento no futuro próximo vai sair um Secret Lair dessa carta com a arte do Jason. Número 9, The Roller Crusher Ride. Nossa, não sei nem como traduzir isso. É capaz de traduz-o como passeio de montanha russa. Talvez como passeio de montanha assustadora, ou qualquer coisa do tipo. É um encantamento lendário que custa 3 manas mais X. Quando ela entra em jogo, ela causa X de dano em cada uma de até X criaturas. Ou seja, se X é igual a 3, se eu pago 6 mana, então ela vai dar 3 de dano em até 3 criaturas. Não é 1, 1, 1. É 3, 3, 3. Ah, mas não tem 3 criaturas. Tudo bem, dá 3 nessa, 3 nessa e acabou. Sem problema. É até X criaturas. Mas essa não é a parte que é interessante, né? Tipo, ah, se você pensa assim, pô, X de dano em até X criaturas até que é um um board wipe de um lado só, né? Porque se eu pago 8 mana, pô, 5 de dano em 5 criaturas, dá pra fazer um estrago na mesa com isso aí. Legal, mas não seria suficiente pra entrar no top 10. O que faz ela ficar realmente interessante é que toda vez que uma fonte que você controla for causar dano que não é de combate em uma permanente ou jogador enquanto tem 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério, ela causa o dobro do dano. Isso é o delírio que conta tipo de carta no cemitério. Então se eu tenho criatura, terreno, instantâneo e feitiço no meu cemitério, as minhas fontes de dano não combate vão causar dano dobrado. Inclusive é Holy Crusher Ride. Então se eu gasto 8 mana, X é 5, e eu já tenho 4 tipos de carta diferente no meu cemitério, ela vai dar 10 de dano em até 5 criaturas diferentes. O fato dela ser de custo ímpar faz com que ela funcione com o Bosh, que já é uma parada que eu gosto. Eu tenho a impressão, eu não fiz as contas, não precisa brigar comigo, mas eu tenho a impressão de que a maioria dos dobradores de dano tem custo par. Ou é Fornalha de Ra custando 4, tem aquele incêndio na cidade que custa, não lembro agora se é 6 ou 8, que triplica o dano, não lembro se é 6 ou 8, o Toro Branco custa 4. Na pilha, a Roller Crusher Ride até pode ter um custo par, depende do valor de X. Mas enquanto ela está na mesa, ela é ímpar, ela funciona perfeitamente bem para você montar um deck e colocar o Bosh como Companion, o custo dela é ímpar, funciona perfeitamente bem. Então, gostei bastante, eu gosto de efeitos que dobram dano, eu reclamo do Power Creep que é efeitos que dobram dano só afetarem os oponentes, e vou continuar reclamando disso, mas não muda o fato de que eles são fortes, e se você consegue montar um deck baseado nisso, interessantes. Número 8 Enduring Curiosity Curiosidade Persistente É uma criatura encantamento de 4 mana, 4, 3, Flash, toda vez que é uma criatura que você controla causa dano de combate em um oponente, você compra uma carta. Se ele fosse só isso, eu já estava adorando essa carta, porque faz algum tempo que eu fico, puxa, ia ser legal se tivesse uma pirataria costeira com um Flash, porque aí eu bato com um monte de piratinha no meu oponente, ele não bloqueia, eu em resposta faço e compro um monte de carta. Eu acho que, até tem um decreto que faz isso, mas acho que até tem um decreto que faz isso, mas ele custa mais que 4 mana. 4 mana era o sweet spot para comprar um monte de carta. Por isso que eu digo, se eu fosse só isso, 4 mana, 4, 3 Flash, talvez se eu controla o causa dano de combate no oponente e eu compro uma carta, eu já estava feliz com ele. Mas ele continua. quando o Curiosidade Persistente morre, se ele era uma criatura, volta ele do cemitério para o jogo e agora ele é um encantamento. Só o encantamento, ele deixa de ser criatura. Então, ele é uma pirataria costeira com um Flash que bate 4 e que quando morrer vai se tornar uma pirataria costeira comum como todas as outras. Eu tenho que fazer um adendo aqui que isso é um ciclo, tem ciclo, tem 5 criaturas encantamentos persistentes. Todas elas, quando morre, volta para o jogo como encantamento. Nenhuma delas eu achei ruim. Eu acho que todas elas tem um custo muito bom, tem um corpo muito razoável, todas elas tem Flash. Eu acho que a versão fraturada, que é aquela com arte craquelada, cujo foio parece papel de bala, eu não gostei. Mas as cartas, o efeito delas em jogo, eu gostei bastante. Essa ideia dos encantamento criatura que conseguem voltar para o jogo só como encantamento depois que morre, achei genial. E, por parece, para quem estava procurando uma pirataria costeira com Flash para o seu deck de piratinha, esse gato é exatamente o que eu precisava. Número 7. Peer Past the Veil. Algo como observar através do véu. É uma mágica instantânea, custa 2, qualquer um vermelho e um verde. Você descarta a sua mão e compra X cartas, sendo X a quantidade de tipos de cartas no seu cemitério. O que torna essa carta muito interessante é que ela não se importa com quantas cartas você descartou. Se eu tenho o cemitério dessa altura e zero cartas na mão, eu descarto ela e, sejamos sinceros, mais ou menos todo jogo de Commander que durou até o cemitério ficar nessa altura, vai ter Criatura, Artefato, Instantânea e Feitiço e Terreno no cemitério. Provavelmente, provavelmente ainda vai ter Encantamento ou Planinauta. Mas esses 5 aqui, eu acho muito difícil. Para não ter Criatura, Artefato, Terreno, Instantânea e Feitiço, você teria que ter feito o seu deck pensando em propositalmente não ter alguns desses tipos. Então, Instantânea de 4 mana, eu concordo, essa não é uma carta que eu quero fazer no turno 4. A graça dessa carta que eu vejo é você voltar a ter gás no late game. Sim, o verde compra cartas. O vermelho, tipo, compra, né? O vermelho, se você tem dinheiro infinito, tem Roda da Fortuna para você comprar 7, tem Reforjar a A1 para comprar 7, tem Roda do Destino, mas o vermelho geralmente faz todo mundo comprar carta. E o verde, geralmente, ele se importa com criaturas. Então, ou ele vai comprar carta igual número de criaturas, ou ele vai comprar carta quando você joga a criatura, ou quando a criatura bate, ou quando a criatura morre. Se for para comprar no seco, o verde tem muita dificuldade em comprar mais do que 3 cartas. Esse P.E.P.S.D. veio, de novo, não é uma carta que eu acho que eu queira jogar no turno 4. Mas, eu vejo ela como uma carta que lá no late game, eu vou pagar 4 mana como instantânea e vou comprar 5 cartas, 6 cartas. Olha só, dependendo de como for a mão, eu posso olhar, e ó, eu tenho um planinauta na minha mão, eu não tenho um planinauta no cemitério. Quer saber? P.E.P.S.D. E eu descarto minha mão, que inclui planinauta, e agora eu vou comprar, em vez de 5 cartas, eu vou comprar 6 cartas. Eu acho, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, especialmente quando estou analisando o deck e não fazendo a edição extra, o quanto, o quanto é importante você comprar carta para se proteger de board wipe. A galera fica colocando coisas como intervenção heroica ou proteção de tefere para se proteger de board wipe, e não é que elas não funcionam, mas elas só funcionam se elas estiverem na sua mão e você tiver o mana desvirado na hora que o board wipe vier. Se eu tenho nada na mão, toma um board wipe, chega no meu túnel com proteção de tefere, a vontade que eu tenho é de engolir a proteção de tefere. E eu vou dizer engolir porque pode ter criança assistindo. Se eu tenho nada na mão, tomo um board wipe, chega no meu turno e eu compro uma carta que compra seis ou sete cartas, voltei para o jogo. Pô, maravilha. Voltei para o jogo completamente. Essa carta é a que vai fazer essa volta para o jogo. Eu não quero, eu não preciso jogar ela em resposta ao board wipe. Eu não estou dizendo que ela é automaticamente melhor do que uma intervenção heroica. Mesmo por isso, o dobro. Mas ela pode ser. Ela não funciona só depois de um board wipe. Eu estou sem carta na mão, preciso de mais carta na mão. O cemitério está gordinho? Pia, PSD veio, vou comprar quatro, cinco cartas por quatro mana no passe. Tá, verdade. Ela tem limitações. Eu preciso ter um cemitério cheio, eu preciso estar com pouca carta na mão, mas isso é nada. Estar com pouca carta na mão vai ser padrão para um deck vermelho e verde e agressivo. E estar com um cemitério cheio, bom, se eu não estou com um cemitério cheio, qualquer minha pressa em comprar mais cartas. Se eu não tenho carta na mão e não tem carta no meu cemitério, ou as cartas estão na mesa e aí eu não preciso comprar carta, estou batendo com elas, ou as cartas foram exiladas e aí eu me lasquei. E aí eu me lasquei, paciência. Mas achei ela fantástica e não só em deck vermelho e verde, eu usaria esse P.E.P.S.D. veio num deck jundi. Se tiver qualquer coisinha de reanimação, também é bom descartar a carta. Eu usaria, será que eu usaria essa carta num deck temur? Talvez, porque tendo acesso a azul, aí o negócio fica mais complicado. Num deck naia, definitivamente usava isso num deck naia. Não precisa exclusivamente ser um deck gruel. É uma forma muito fácil e muito barata de você encher a mão no late game. Número 6 Demonic Council Conselho Demoníaco e é interessante porque é conselho não necessariamente no sentido é ambíguo e é propostalmente ambíguo. Não é conselho no sentido de aconselhar é conselho council é conselho no sentido de conselho diretor aquele monte de demônios entrar atrás de uma mesa pra decidir o que vai ser feito. Então eu gostei dessa ambiguidade e achei bem legal. Feitiço por 2 mana você procura uma carta de demônio no seu baralho revela e coloca na sua mão perdão isso uma carta de demônio revela coloca na sua mão e embaralha o deck. Delírio se você tiver 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério ao invés disso você procura qualquer carta no seu deck coloca na mão e embaralha sem revelar. Ou seja no começo do jogo é um tutor de demônio a partir do momento que você tiver delírio é um tutor demoníaco eu preciso explicar porque tutor demoníaco é uma carta boa no comando é certo? E assim eu tenho um deck de demônio eu tenho um deck de bela cor e bom se demoníaco eu caio como uma luva nele eu nem usava tutor demoníaco no meu bela cor acho que agora eu vou ser obrigado a usar né que aí já coloca os dois e já vai fazendo aí pelas pelas traquinagens de alguma forma eu não sei porque eu gosto da ideia de deck de demônio eu acho divertido é desafiante porque os demônios custam um 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 baixar minha primeira criatura eu já estou perdendo esse jogo mas limitação estimula a criatividade e eu gosto bastante disso eu não tenho nem muito o que falar sobre essa carta é um tutor demoníaco é um tutor demoníaco o tutor demoníaco é uma carta de 300 conto não tenho nem o que falar número 5 dazzling theater e prop room os cômodos os quartos o novo tipo de encantamento tem duas portas eu achei que eles fossem mais deixa eu falar um minutinho sobre eles eu acho que eles são interessantes eu acho que você inclusive consegue montar um deck de comandante inteirinho baseado somente neles tem até uma uma comandante pra eles de 5 cores marina alguma coisa e eu acho perfeitamente viável de você fazer um deck baseado em quartos ou cômodos eu não faço ideia como foi traduzido isso inclusive tem um um quarto azul que se você tiver acho que 4 quartos abertos você ganha o jogo é perfeitamente viável mas aí eu escolhi eu não tô com vontade de montar deck de quartos então não tá no meu top 10 vários deles tem esse aqui e tem mais um eu já tô com vontade de montar deck de de sacrário desde kamigawa dinastia neon então o quarto vai ficar bem pra frente mas eu gostei do dazzling theater e prop room dazzling theater são 4 manas suas mágicas de criatura tem convoke ou seja você pode virar criaturas pra pagar pelo custo de criaturas cada criatura virada ela conta como um mana genérico ou um mana da cor da criatura e o prop room por 3 manas desvira todas as suas criaturas na fase de desvirar de qualquer de cada um dos outros jogadores eu consigo me ver jogando qualquer room desses dois quartos isso vai depender do momento do jogo né depende se ah não veio da minha mão inicial veio esse room então provavelmente vou fazer o dazzling theater pra fazer com que as minhas criaturas ajudem a pagar pelas próximas em contrapartida se no late game quando o pau já tá comendo essa carta veio da minha mão então provavelmente vou fazer o próprio room pra fazer com as minhas criaturas tenham essa pseudo vigilância que ela vira pra atacar e no seu turno ela desvira além claro de reutilizar suas habilidades de virar todas as vezes eu gostei bastante disso nenhuma das duas deixa eu organizar direito essa fala eu não sei se nenhuma das duas habilidades se esse quarto fossem duas cartas separadas eu não sei se eu colocaria qualquer uma das duas no deck mas qualquer uma das duas vale uma carta por si só então você ter as duas cartas em uma ah mas tem que pagar o custo das duas aí você paga uma você paga que você vai usar agora e ali na frente você paga outra ou não se isso não vai ser útil você não paga desencana mas qualquer um ambos esses efeitos valem uma carta só se fosse só o encantamento de três mana que desvira todas as criaturas pô isso seria bem legal na real a galera já usa isso com encantamento de quatro mana tudo bem a Wilderness Reclamation desvira terreno e a Musa desvira tudo mas a Musa é cinco mana pra um deck de criaturas desvirar todas as criaturas pode ser bom o suficiente custa só três mana e você dar convoque pra todas as mágicas de criatura tudo bem você precisa ter isso em um deck que seja um deck de criaturas sei lá mais de cinquenta criaturas seja muita criatura pra valer a pena mas eu também acho que vale como eu disse as duas cartas em uma só absolutamente vale número quatro Kona Fera de Resgate quatro mana quatro três sobrevivência no começo da segunda etapa principal se Kona estiver virada você pode colocar uma permanente da sua mão em jogo existe existe um deck no Legacy chamado balde de vômito injogável e é literalmente isso Unplayable Shander Bucket ok? traduzindo o nome balde de vômito injogável a ideia do balde de vômito injogável é você ter elfo flautista acho que é discípula de Ronas que bota coisa da mão em jogo e sacerdotisa de Norwood criaturas que podem colocar criaturas da sua mão em jogo sem pagar o custo e aí a estratégia do balde de vômito injogável é você ter ramp pra fazer essa criatura no turno dois e aí no turno três você faz de graça um Erraku ou um Colosso de Aço Nefasto e já que você tá conseguindo dar ímpeto bater com ele o deck se chama balde de vômito injogável porque essa é uma estratégia muito, muito muito ruim você precisa comprar as cartas na ordem certa você precisa que o oponente não tenha counter você precisa que o oponente não tenha espada em arados você precisa não é um bom deck mas fato é que a estratégia de colocar bichão na mesa sem pagar o custo dele é atrativa isso é Kona ela segue uma longa linhagem de criaturas que permitem você colocar criaturas na sua mão em jogo sem parar o custo delas mas ela não coloca só criatura ela coloca qualquer permanente e também tem aí vai ao lado que não é necessariamente uma coisa boa nem uma coisa ruim vai variar né porque o fato de que a habilidade dela é desencadeada e não ativada quer dizer que se eu baixo ela e viro no mesmo turno e declaro o combate começou o combate ela tá virada vou fazer um bicho de graça não preciso esperar o enjoo de invocação passar mas aí tem um lado ruim que eu não vou conseguir fazer ela em resposta ao meu oponente jogar alguma coisa ou então no passe ela só vai colocar a coisa na mesa na segunda etapa principal efeitos de dobrar habilidades ativadas são diferentes de efeitos de dobrar habilidades desencadeadas mas ambos são igualmente bons ela é a ideia é a mesma vou colocar coisas da minha mão em jogo sem pagar o custo delas o que é uma ótima ideia todo o resto não é mais intrinsecamente melhor é uma questão de estratégia mas ela é boa o suficiente e tem o fato de que a maior criatura que coloca a coisa da mão na mesa sem pagar nada é 2-2 é 4-mana 2-2 e só coloca a criatura Conan é 4-mana 4-3 e Conan coloca qualquer permanente se eu acho que ela vai ver jogo no Legacy ou no Modern sinceramente acho improvável não disse impossível eu disse improvável se eu acho que ela vai ver jogo no Commander nossa definitivamente sim só pela garantia de saber que eu nossa eu quero duas inclusive eu quero ela pra colocar no meu deck de Jodá eu quero ela pra colocar no meu deck de Bombervig pra botar ah é verdade eu tinha que fazer um vídeo eu queria fazer um vídeo sobre os meus decks de Commander ups mais pra frente mais pra frente mais pra frente eu faço número 3 quarto do funeral ok tudo bem esse também é um cômodo mas eu acho que eu vou jogar o quarto do funeral 90% das vezes e deixar o salão do despertar pra depois o quarto do funeral é um encantamento de 3 mana toda vez que a criatura que você controla morre cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida agora é isso já é um efeito o artista de sangue o o o o camarada de Zulaporte esqueci a profissão dele é já é bem utilizado em deck preto em deck de aristocracia em deck de sacrifício porque você vai sacrificar um monte de criatura naturalmente e você tirar uma vantagemzinha mais disso é só 100% vantagem estar em forma de encantamento não é tão legal assim porque aí você não pode sacrificar ele próprio mas o artista dá dano em um jogador né o quarto do funeral dá dano em todos os oponentes muito melhor e aí o salão do despertar por 8 mana quando você abre essa porta volte todas as criaturas do seu cemitério pro campo de batalha é legal que você tenha possibilidade se eu comprar essa carta no late game quando meu cemitério já tá desse tamanho eu posso pagar 8 mana e voltar todas as criaturas do meu cemitério pro jogo né bacana show de bola mas a verdade é que o encantamento de 3 mana tem um bastião tem uma carta de cória que ela já é o encantamento de 3 mana com essa habilidade e que faz uma ficha 1 barra 1 quando entra em jogo acho que não é bem essa habilidade que você está dando em um jogador também mas o quarto do funeral já é uma carta que eu usaria em decks de commander e se saísse um feitiço de 8 mana que volta todas as criaturas do meu cemitério pro campo de batalha eu também considero isso uma carta muito legal que eu usaria no deck de commander e essa é a diferença o branco do teatro eu concordo que ambos ambos os efeitos valem uma carta mas eu não tenho nenhum deck que eu pensaria em usar isso esse quarto funeral e o salão do despertar yeah qualquer um dos dois lados eu tenho decks no qual eu usaria nem que fosse pra usar só esse lado então é muito fácil de eu colocar isso em muito deck meu número 2 valgavote comedor de terror e rapaz uma coisa que eu gosto muito no meio eu já falei como eu gosto de deck de demônio que eu tenho o meu e esses demônio é um brabo que é importante na lore são sempre fantásticos isso é mentira eles nem sempre são fantásticos mas esse é 9 mana 9 9 voar life link o orde sacrifique 3 permanentes não terreno se uma carta que você não controla fosse pro cemitério de um oponente vinda de qualquer lugar ao invés disso exilia durante seu turno você pode jogar cartas que foram exiladas por valgavote se você congelar uma carta desta forma pague vida igual o seu custo ao invés de pagar o seu custo de mana meu amigo assim eu não recomendo que você tente pagar 9 mana por esse bicho e talvez esse seja o motivo pelo qual eu não acho que eu queira ele como comandante né mas reanimação é uma parada maneiríssima não é verdade um animate dead reanimate exo até exumar vai dane-se reanimar eu pago os 9 de vida o brother tem lifelink cara ele é 9-9 lifelink irmão ah mas aí um oponente vai matar ele vai matar é faz espanharados faz espanharados sacrifica três criaturas aí olha 4 pra 1 delicinha demais e é claro não é só o fato dele ser um bicho gigantesco e chato de matar o fato de que ele vai me fazer jogar tudo que eu tirar dos meus oponentes ele não se importa se eu descartei se eu triturei ou se eu destruí eu posso jogar as cartas que foram pro cemitério dos meus oponentes porque elas não foram pro cemitério elas foram pro exílio tem uma coisa de regra aí viu isso é importante se o comandante do meu oponente for morrer aí o oponente o dono do comandante vai escolher se ele iria pro cemitério ou pra zona de comando ah mas aí tem a prioridade e aí o jogador do turno o jogador ativo o jogador não ativo vou escolher que ele fosse ser exilado tá bom se o comandante for exilado é o dono do comandante que escolhe se ele vai pra zona de exílio ou se ele volta pra zona de comando então não anime em usar o valgavote pra jogar o comandante do amiguinho você consegue jogar o comandante do amiguinho desde que o amiguinho queira mas cara eu particularmente gosto desses efeitos de jogar carta do cemitério dos outros jogadores em deck preto porque aí eu consigo jogar destruição de artefato destruição de encantamento que seja boa consigo jogar efeitos que não encontra ou que não encontra no preto ou que não encontra por custos razoáveis no preto que eu vou jogando no cemitério dos outros eu imagino que o valgavote ele vai ficar no mesmo nível ali do vilis em que é um bichão muito grande que ele é tão grande que não é em todo deck que ele vai entrar vai precisar ser um deck mais específico mas feito pra aguentar o custo dele até não crie que é difícil ser esmana ainda um deck que seja mais feito pra aceitar o custo dele ou circunvencionar o custo dele dar um gato de algum jeito pra ele entrar em jogo mas indiscutivelmente é o novo bichão brabo do preto eu não acho que ele seja tão preocupante quanto o Griselbrand na real acho que essa é a comparação correta ele não é um Griselbrand ele é um Willis o Willis é tão forte contra um Griselbrand não, não é de jeito nenhum mas se você já enfrentou um Willis você sabe que ele tá muito longe de ser fraco e esse é o valgavote pra mim número 1 Grievel's Wound ferimento grave é uma aura de 5 mana eu odeio tanto o fato de que essa carta não é uma maldição ela tava perfeita pra ser uma maldição é uma aura de 5 mana que encanta o jogador o jogador encantado não pode ganhar vida nossa 5 mana só pro cara não ganhar vida calma Cleiton calma toda vez que o jogador encantado tomar dano ele perde metade da sua vida arredondado pra cima de novo toda vez que o jogador encantado sofrer dano ele perde metade da sua vida arredondado pra cima então meu amigo aqui botei um ferimento grave deu a volta aqui eu faço pestilência aí eu pago 1 mana você tava com 40 você vai pra 20 na verdade não vai pra 19 porque 40 você tomou 1 de dano vai a 39 vai perder metade nada pra cima você perde 20 de vida vai a 19 de vida aí eu faço mana do turno e dou mais 1 de dano aí você toma 1 vai a 18 e vai a 9 de vida quer saber o passo porque não é o dano que eu causar vai fazer ele perder metade da vida toda vez que o jogador encantado perde toda vez que o jogador encantado toma dano ele perde metade da vida boto isso aqui no amiguinho que tem 40 de vida eu ataquei com 4 zumbis 2-2 então tá bom ele vai tomar dano 4 vezes primeiro ele vai dar 2 de dano ele vai a 38 vai perder 17 18 18 18 vezes 2 é isso? não 19 38 menos 19 por que o jogador fez o porra do boneco dos dois ele se lasca nossa é uma 15 4-19 isso mesmo primeiro o zumbi acertou 2 ele vai a 19 de vida ao segundo o zumbi acertou 17 ela pra cima 9 ele vai a 8 de vida o terceiro zumbi acertou ele foi a 6 vai a 3 de vida o quarto zumbi acertou ele vai a 1 perde metade da renda pra cima e morreu ele está a 4 boneco 2-2 de morrer no passado do commander a gente usava o Sorin Markov que o menos 3 deixa o cara com 10 de vida nossa forte pra caramba 10 de vida tinha um esfinge também acho que era 7 mana era um esfinge esper acho que era 4 qualquer um preto azul e um branco acho que ela era 4-4 fly o tamanho dela ninguém se importa porque o importante é que quando ela entrava em jogo alguém ficava com 10 de vida e aí a malemolência era brincar ela pra ficar de brincadeira nos oponentes efeitos que determinam olha, você vai ficar com um tanto de vida eles eram bastante populares só que putz, o Sorin é 6 mana, né e deixar o cara com 10 de vida no começo do jogo é 30 de dano mas no fim do jogo pode-se até ganhar a vida o ferimento grave não tem esse boi não eu vou escolher alguém e ó escuta aqui você um de nós dois vai morrer jovem porque se você tomar 4 porradas você morreu você vai ter que matar antes disso e 4 porradas contando que você tava com 40 de vida vamos fingir que você tava com 100 de vida pra conta ficar bonita e eu te bato com 4 bonecos 2-2 tava com 100 de vida, né então o primeiro vai deixar com 98 você vai perder metade disso você vai a 49 o segundo acerta você vai a 47 vai perder metade disso vai a 23 isso, 23 o terceiro acerta você vai a 21 perde metade disso você vai pra 11 de vida o quarto de acerta você vai a 9 perde metade disso você vai a 4 de vida você tava com 100 de vida te batia com 4 bonecos você foi a 4 de vida isso é uma aura de 5 mana isso não é um ultimate de planeswalker que tem que passar 3 turnos vivo na mesa isso não é um um encantamento de 9 mana isso não é um feitiço que funciona uma vez e depois é exilado isso é só uma aura de 5 mana qualquer assim, qualquer deck preto pode usar elas regras permitem mas eu acho que isso aqui é brilhante em deck de bichinho eu acho que isso é brilhante pra colocar num em Drexar deck preto pra focado em fazer um monte de fichinha de bonequinha de coisinha ah, mas eles são 0-1 lua maligna é uma carta, cara eu acho muito pouco existe existe uma conta matemática que mostra a quantidade de golpes que o jogador vai ter que tomar que independente de quanto seja a sua vida se você divide pela metade aquela quantidade de vezes ele morre visto que é arredondado pra cima toda vez eu não sei fazer essa conta mas eu tenho certeza que não é um número muito grande a gente acabou de fazer a conta aqui se o cara tiver 100 de vida com 4 bonecos ele vai a 4 de vida é muito fácil e repara não tem que ser encanto você bato com 4 bonecos não você pode você não tiver mais nada na mão encanto você e passei o turno irmão aí o cara do lado vai falar se eu bater nele ele perde metade da vida é, pois é pra cada fonte de dano ele perde metade da vida é, é isso aí o cara só vai bater em mim se eu tiver atropelado o cachorro dele tem um um morto caminhante aqui com um ferimento grave aí você pensa isso aí tudo bem agora eu vou pensar eu já falei do Oboche que é um deck que eu sempre gosto é um Torwalk que eu quero botar o Oboche como Companion ah, então se ele perde metade da vida dobra o dano então ele vai perder a vida inteira não repare que o ferimento grave causa perda de vida não causa dano o Oboche não dobra o dano o dano o Oboche não dobra perda de vida ele só dobra o dano dito isso tem aquele encantamento de 7 mana acho que é reflexo da dor que no fim do turno do cara ele perde a quantidade de vida ele perde a quantidade de vida igual a quantidade de vida que ele já perdeu esse turno aí sim se você dá ele tá a 500 de vida você tá com o reflexo da dor e o ferimento grave aí você faz sei lá bicho ativei pestilência você tava com 500 de vida pico 1 de dano fui pra 249 aí quando chegar no fim do turno dele o reflexo de dor diz epa você perdeu 251 de vida esse turno então perde mais 251 e aí aquele abraço mas aí já tamo dois encantamentos um que custa 5 outro que custa 7 calma calma estamos pensando muito alto esse ferimento grave é a forma mais de virar pra alguém na mesa e falar quer saber você não joga mais espero ter trazido no Game Boy vai pra casa mais cedo espero que tenham gostado esse foi o meu top 10 cartas de Dusk Morning se você gostou do vídeo deixa o seu joinha se você não gostou deixa o seu desjoinha dúvidas, opiniões, comentários sugestões como eu disse tô testando uma coisa nova aqui de fazer o top 10 cartas que eu mais estou animado em colocar em decks meus esse ferimento grave por exemplo olha essa eu tenho um deck de Gain que eu adoro porque ele é um reanimator de encantamento então a ideia de eu consigo matar alguém com o ferimento grave e aí eu reanimo a aura boto em outro amiguinho e agora é problema dele tá ligado então essa ideia de fazer o top 10 baseado nas cartas que eu mais estou animado em jogar com é uma coisa nova você achou legal achou zoado aceito a opinião de vocês e se você quer mais do que simplesmente dar uma opinião quando eu peço quer dar pitaco nos vídeos que eu vou fazer ou deixar de fazer quer participar das discussões sobre o canal o link do apoio está na descrição através dele você não apenas financia o canal como você tem acesso a grupo de apoiadores a discutir a tirar dúvida a conversar comigo sobre o que eu estou fazendo no canal daqui em diante espero que você tenha divertido e até a próxima tchau tchau olá lê os comentários das minhas impressões de dusk morning o joão pedro disse e lá o elba resolveram tratar a médica igual uma pessoa normal é e eu não acho que exista nada que eu possa dizer ou fazer que demonstre o quanto o jogo afundou em qualidade e interesse desculpa mas eu não acho que ninguém vinha aqui pra ver o que eu falava de magic por eu tratar o jogo como uma pessoa normal desculpa eu não acho que eu bati a boca com o designer do jogo e com o mate tabaco só pelas regras em pé de igualdade por tratar o jogo como uma pessoa normal é uma merda isso na real mas yeah o jogo simplesmente não merece toda a atenção que eu tava dando pra ele W1Gamer pra mim a maior tristeza é um plano de terror repleto de monstros e pesadelos e não ter o axioque que literalmente controla pesadelos putz teve uma galera que justificou que veio justificar porque que a caia não podia tá no plano porque a xioque não tá no plano como que o valgavote fez piriri barulabururu vocês tão tudo esquecendo que se o Geis perder um pé numa edição na edição seguinte o pé dele vai tá lá de volta e ninguém vai mencionar o fato é yeah mal galera tentando justificar como a lore melhorou na real tem mais algumas mais algumas pessoas que falaram da lore e justificando que ela não foi tão ruim assim que explicou que foi que cresceu que tal mas assim a lore do Magic hoje em dia tá completamente curvada pro que o grupo focal do departamento de marketing determinar que vem demais cara e eu não acredito que já deu o tempo de hoje uau desculpa é o tempo de hoje falou tchau 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 tchau